Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O uso da máscara é indispensável. Pedimos por gentileza que permaneçam com a mesma. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene para a entrega das medalhas tiradentes ao ministro de Estado do Turismo, senhor Gilson Machado Neto, que também receberá o título cidadão do Estado do Rio de Janeiro, e ao diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratu, o senhor Carlos Alberto Gomes de Brito. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, através do ilustre sanfoneiro senhor José Williams Ribeiro da Silva. Música 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 Eu gostaria de estar saudando a todos que estão aqui presentes, e compondo a mesa, temos aqui o deputado federal Hélio Lopes, o secretário Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Antônio Florencio, presidente da Fê Comércio, o senhor Alexandre Sampaio, presidente da FBH, Carlos Alberto Gomes de Brito, o diretor-presidente da Embratu, e o senhor Gilson Machado, ministro de Turismo. Temos também o tenente-coronel Robson, da Bebetu, batalhão de policiamento em áreas turísticas, a senhora Adriana, homem de carvalho, presidente da BOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, o deputado federal Márcio Labre, o senhor Pedro Guimarães, que é o presidente da Apresenta Rio, Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento Afins, a senhora Hilda Brito, que é a diretora da BOC do Rio de Janeiro, Salvador Saladino, o Bito, Associação Brás de Turismos, receptivo internacional, senhor Pabu Klinter, ele é da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismos. Eu vou dar continuidade logo em seguida, porque tem bastante gente, e é com grande satisfação eu vou estar nominando cada um de vocês, está bom? Mais uma vez, boa tarde a todos. É importante ressaltar que o turismo é um relevante vetor de transformação da economia, porque promove inclusão social e gera oportunidades de emprego e renda, através do aumento do consumo e da produção de bens e serviços com a chegada dos turistas no país e no Estado. Por isso, a estimativa é que no mundo 10,4% do PIB seja gerado pelo setor de turismo, e um em cada cinco empregos gerados advirão do setor. Dessa forma, investir em turismo é investir no desenvolvimento econômico, investir na transformação da sociedade. Registre-se que o turismo mundial superou as expectativas de crescimento e, em 2017, com quase 1,4 bilhão de viajantes internacionais, o que significou um aumento de 7% na comparação com o ano anterior, sendo este o melhor resultado dos últimos sete anos, segundo a Organização Mundial de Turismo em 2018. Esses dados confirmam a importância do setor que, em meio a desafios econômicos e políticos, movimentou 7,6 trilhões em 2017, representando aproximadamente 10,4% de toda a riqueza gerada na economia mundial, conforme dados do WTTC. Além disso, o setor de turismo é responsável por 292 milhões de emprego no mundo. No Brasil, a participação direta do turismo na economia atingiu R$ 56,8 bilhões em 2016, o que equivale a 3,2% do PIB. Já a contribuição total do setor direta e indireta somou R$ 152,2 bilhões, ou seja, 8,5% do PIB naquele ano. Em relação ao nível de emprego no país, o setor gerou mais de R$ 6,7 milhões de postos de trabalho. Com a retomada da atividade econômica e pelo fato do turismo ser uma atividade econômica que necessita de menor investimentos para a criação de postos de trabalho, prevê-se a melhora deste cenário nos próximos anos. Tem-se como meta atingir 12 milhões de turistas ao ano. A inserção de mais de 40 milhões de brasileiros no mercado de viagens. Atualmente, são 60 milhões. E a criação de mais de 2 milhões de postos de trabalho, segundo dados do primeiro seminário de articulação institucional do turismo fluminense. Pela natureza dos serviços envolvidos na cadeia produtiva do turismo, o setor constantemente necessita de mão de obra no segmento de hotelaria, agências de turismos, companhias aéreas e demais tipos de transportes de passageiros e turistas, além de restaurantes e empreendimentos de lazer. O estado do Rio de Janeiro é internacionalmente conhecido por suas belezas naturais, o que o torna o destino turístico preferido, ou seja, é o destino mais visitado pelos turistas do Brasil. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais visitado, com a chegada anual de mais de 1,2 milhões de turistas, ou seja, 27,5% do total de turistas que visitam o país. Os principais visitantes vêm da Argentina, Chile, França, Inglaterra, Alemanha, Colômbia, Paraguai, Itália e Uruguai, cuja principal motivo para a viagem é o lazer. O estado do Rio de Janeiro permanece no estado em média 12,5 dias e tem gastos diários de 66,84 dólares. Destaco que a partir de fevereiro de 2021, assumo a presidência da Comissão de Turismo do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, com o compromisso de contribuir com esse setor tão importante para a retomada do desenvolvimento econômico e social. Presidi diversas audiências públicas, dentre elas, aquela que foi apresentado o Plano Turismo RJ Mais 10 Anos, realizada em abril de 2021, que propõe ações que coloquem o Rio de Janeiro em um patamar diferenciado em termos de competitividade com outros destinos mundiais. Com a minha atuação na Comissão de Turismo, passei a dialogar sobre as políticas públicas do Governo Federal para o setor, mantendo e admirando a atuação do Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e do diretor-presidente da Embratú, Carlos Alberto Gomes de Brito. Ressalte-se que pela vocação do Rio de Janeiro como destino turístico, aqui foi instalado o primeiro escritório regional da Embratú, anúncio feito na comemoração de aniversário de 90 anos do Cristo Redentor, considerado uma das sete maravilhas do mundo. Assim, como forma de homenagear aqueles que efetivamente contribuem para o desenvolvimento do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro com as suas respectivas atuações para o desenvolvimento do turismo. É que estamos aqui hoje para entregar a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo Estadual, a Medalha Tiradentes. A Medalha Tiradentes é uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destinada a premiar pessoas que prestam relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. A medalha foi instituída pela Resolução nº 359 de 1989, em 8 de agosto de 1989. Nosso primeiro homenageado é Carlos Alberto Gomes de Brito, diretor-presidente da Embratú. Vale registrar que a gestão de Carlos Brito, como diretor-presidente à frente da Embratú, criou e executou, junto ao Ministério do Turismo, a campanha Ser brasileiro é estar sempre perto de um destino incrível e seguro. Com veiculação em todo o território nacional, entre novembro de 2020 e março de 2021. A proposta foi promover o turismo interno de forma segura durante a pandemia da Covid-19. Neste período, com o turismo interno, muitos brasileiros deixaram de viajar ao exterior e mantiveram no país cerca de 100 bilhões. No total, foram 31 milhões de visualizações na televisão, canais abertos e fechados, 136 milhões de impactos em inserções de rádio, mais de 23 milhões de visualizações em vídeos na internet e outros 316 milhões de impactos em imobiliários urbanos. Em todas essas ferramentas, o Rio de Janeiro teve destaque especial. Além disso, foi sob sua gestão que o Rio de Janeiro recebeu a instalação do primeiro escritório regional da Embratú. Carlos Brito emitiu a seguinte declaração na época. Nosso escritório regional inaugural não poderia ser em outra cidade que não no Rio de Janeiro. O destino turístico mais visitado do Brasil e onde foi fundada a Embratú em 1966. O escritório no Rio de Janeiro vai ampliar o protagonismo do Estado em relação ao turismo nacional e internacional. Por outro lado, nosso segundo homenageado é Gilson Machado Neto, ministro do Turismo. Natural de Recife tomou posse como ministro no turismo do governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 17 de dezembro de 2020. E desde então, vem desempenhando importante papel na retomada do setor em nosso país, com ações de regulamentação e conscientização para reagendamentos de viagens e estímulo ao turismo doméstico. Sua gestão busca proteger o setor do turismo e da cultura, garantindo ao mesmo tempo os direitos dos consumidores e impedindo a falência em massa das empresas, preservando assim milhares de empregos. O Estado do Rio de Janeiro tem sido contemplado por diversas medidas para atrair investidores, empreendedores e o poder público na busca pelo fomento ao turismo fluminense, com destaque para o projeto Destino Turísticos Inteligentes, o DTI. O DTI busca, de forma pioneira, transformar cidades turísticas em destinos inovadores. Em um primeiro momento, dez cidades foram convidadas a participar do projeto piloto, sendo o Rio de Janeiro a primeira delas. Um destino turístico inteligente é um destino inovador, caracterizado assim por ofertar em seus visitantes produtos e experiências únicas de qualidade e tendo como base a estruturação e a convergência de cinco pilares, a governança, a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade e a acessibilidade. Outra proposta interessante é o desenvolvimento turístico náutico, por meio de parceria do Ministério do Turismo e da Marinha do Brasil. O projeto consiste no afundamento de embarcações como medida para criar recifes artificiais, favorecendo o mergulho contemplativo e outras atividades turísticas. O Brasil é o melhor país do mundo para esse tipo de ação e para atrair turistas de todo o mundo, o que se trará à instalação de mais pousadas, hotéis, resorts e o turismo em geral, disse o ministro. Cito também a criação do Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, que vibraliza a implantação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, permitindo que o governo federal realize a identificação do turista e as taxas de ocupação da rede hoteleira de cada região. Com isso, tem-se a melhoria da elaboração de políticas públicas relacionada ao setor turístico. No mês de junho do ano passado, o Ministério do Turismo, sobre o comando de Gilson Machado, apresentou três importantes ações para o setor, que também são importantes para o Rio de Janeiro. O Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio, que vai permitir que todo o processo de licenciamento em locais tombados pelo patrimônio seja feito online, em vez dos atuais 45 dias, leve apenas 45 minutos. O novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística, material elaborado com o conjunto da IPHAN, que ajuda os visitantes a localizarem os pontos turísticos. E o Portal de Investimentos, que reunirá um portfólio digital de projetos no setor de turismo, aproximando investidores, empreendedores e o poder público. Com mais de 30 anos de experiência no turismo, vale ainda lembrar que Gilson Machado esteve à frente durante mais de um ano como diretor-presidente da Embratur, onde atuou na promoção do turismo brasileiro no exterior e, mais recentemente, com a Covid-19 na promoção doméstica. Antes de assumir a presidência da Embratur, em maio de 2019, foi secretário nacional de ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente. Recentemente, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, começou um ano de 2022 otimista com os recentes indicadores alcançados pelo setor, como 85% do patamar pré-pandemia na aviação e de mais de 80% de ocupação da rede hoteleira. Ao longo de 2021, Machado Neto foi voz ativa no combate aos efeitos causados pela pandemia do coronavírus. O nosso governo foi o que mais trabalhou para proteger seu povo em toda a América Latina, destacou o ministro, citando como exemplo as quase 145 milhões de pessoas que já receberam duas doses da vacina no Brasil. O ano de 2021 sofreu com os impactos da Covid-19. Somando aos números de 2020, as perdas chegaram a 453 bilhões para o turismo brasileiro, com milhares de trabalhadores desempregados. Nossa missão nesse cenário, tão difícil, foi seguir amparando o trade com as medidas para tirar o peso do Estado das costas do setor, concluir obras que estão estruturando o turismo por todo o país e anunciar medidas para atrair cada vez mais investidores e visitantes ao Brasil. Em 2022, o turismo no Brasil vai valer por dois, frisou o ministro. Estas foram as razões que me motivaram a conceder a medalha Tiradentes ao seu respectivo diploma, a Carlos Alberto Gomes de Brito, diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em Bratul, e também a conceder a medalha Tiradentes e o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao ministro do Turismo, Gilson Machado. Em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro na área do turismo. Quebrando um pouco o protocolo, aqui eu pude ler alguns itens que foram feitos pelo Ministério do Turismo, pela Embratul. Vocês puderam observar que foi bem extenso. Assim são esse time, essa equipe que vem trabalhando arduamente a favor do turismo brasileiro, mas em especial aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. Ministro, em especial, eu queria falar, Vossa Excelência, que o senhor está recebendo hoje também a medalha e o cidadão, e o título cidadão carioca, é uma homenagem justa e merecida, tanto ao senhor como ao Carlos. Todas as vezes que eu pude estar em algum evento com o senhor, eu saí emocionada e impactada, e também através das suas canções. Eu pude perceber e ver visivelmente o tamanho do seu amor pelo nosso Estado. Como o senhor mesmo disse, durante várias vezes o senhor esteve aqui no Estado para tomar decisões, para fazer aquele refrigério na mente que o senhor tanto falou. Então, esse momento eu tenho certeza que não é somente a alerje que está ofertando a medalha Tiradentes, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, que foram convidados, mas sentem no coração essa justa homenagem, justa e merecida. Dar a honra a quem merece a honra. Eu convido agora para fazer uma breve saudação também, o senhor Alexandre Sampaio, o presidente da FBH. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Alana Passos. Parabenizá-la pela iniciativa dessa homenagem, dessa justa concessão, não só da medalha Tiradentes, mas também do título de cidadão fluminense ao doutor Gilson Machado, nosso ministro do Turismo, e ao Carlos de Brito, presidente da Embratur. Saudar os demais integrantes da mesa, o nosso querido Queiroz, presidente da FEComércio, saudar o deputado Hélio Lopes também, que aqui nos dá a honra da sua presença, saudar o nosso secretário Gustavo Tutuca, que tem feito muito na sua gestão pelo Estado do Rio de Janeiro, e acho que fica aqui ressaltado, e também saudar o Edson, o presidente do Brasil, a quem homenageira dentro do plenário, saudar o Edson, presidente do nosso sindicato de hotéis, bares e restaurantes de Nova Friburgo. A federação é uma entidade de segundo grau, que reúne 68 sindicatos patronais em todo o Brasil, oito no Estado do Rio de Janeiro, e não poderia se furtar a estar nessa homenagem, a justa e realmente representativa a gestão do ministro Gilson Machado e o Carlos de Brito. Ressalto várias das iniciativas que foram feitas, que contemplaram o turismo como um todo, mas basicamente também grande parte do nosso Rio de Janeiro, que é o principal portão de entrada. Então, ministro, fica aqui ressaltado a nossa saudação, nossa relevância no sentido do seu trabalho, e que nós, da Federação Nacional de Hotéis e do Conselho de Turismo da CNC, estarão sempre com o senhor, apoiando as iniciativas oriundas do Ministério e também da Embratura através do Carlos. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Antônio Florencio, presidente da Fê Comércio. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a deputada Alana Passos, uma amiga da Fê Comércio, em que temos realizado várias iniciativas em conjunto, em prol da população do Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar e parabenizar pela iniciativa. Cumprimento aqui o deputado federal Hélio Lopes, através do deputado, cumprimento todos os representantes da Legislativa Federal, que aqui estão presentes. O secretário Gustavo Tutuca, um amigo e que tem feito muito pelo turismo do Rio de Janeiro, os resultados já são vistos. O Pedro, que ainda apresenta, um grande amigo, e que, cumprimentando o Pedro, cumprimento todos os demais representantes aqui do trade. E a Camila, representante da Embratur, o escritório que o Carlos e o senhor ministro inauguraram aqui no Rio, ele é na Fê Comércio, o que muito nos honra e nos dá prazer. Queria cumprimentar também todos os representantes da parte de segurança aqui do nosso Estado, da nossa cidade, da parte de turismo, que tem feito um trabalho brilhante e conseguindo resgatar essa sensação de segurança para que o turista possa curtir um pouco as belezas da nossa cidade e do nosso Estado. Alexandre Sampaio, meu colega da diretoria da CNC, e que é um nome, uma marca no turismo no Brasil. Deputada, a homenagem ao ministro Gilson, aqui em cumprimento, e ao presidente da Embratur, Carlos Brito, é mais do que justa, como a senhora colocou, e merecida. O ministro Gilson e o presidente Carlos, eles têm sempre uns olhos especiais aqui para o Rio de Janeiro e, com isso, várias coisas têm sido trazidas para cá. Esse escritório da Embratur aqui, ele tem um símbolo muito grande para todos nós aqui do turismo, porque demonstra um cuidado com o nosso Estado e o resgate da cidade do Rio de Janeiro de tudo que já passou nos últimos anos e vem sendo resgatado nesse último período. Eu queria dizer que a FEComércio tem muito prazer, muita honra em poder estar aqui homenageando o ministro e o presidente Carlos e podem contar com a nossa participação, com o nosso apoio a todas as iniciativas que venham a resgatar e fazer bem a população do nosso Estado. Muito obrigado. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero, inicialmente, saudar o presidente da Associação Solene, presidente da Comissão de Turismo dessa Casa, deputada Alana Passos. Parabenizar, senhora deputada, por essa iniciativa de homenagear esses dois grandes brasileiros que têm feito a diferença na defesa do turismo do nosso país, o nosso ministro Gilson Machado e o presidente da Embratur, Carlos Brito. Quero saudar aqui os deputados federais Hélio Lopes e Márcio Labre, representando aqui a Câmara Federal. Saudar também o nosso Alexandre Sampaio, da CNC e da FBHA. Saudar o nosso grande parceiro aqui do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Antônio Florencio de Queiroz, da FEComércio. Presidente, muito obrigado pela parceria de sempre. O senhor tem sido fundamental no nosso trabalho. Saudar aqui também os dois representantes da Força de Segurança do Estado, a doutora Patrícia Alemani, da Delegacia da DEAT, e também o tenente-coronel Robson, do BPTUR, que tem feito um trabalho brilhante, baseado na integração, na inteligência, e tem feito a diferença no suporte aos nossos turistas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Saudar a nossa Adriana Homem de Carvalho, que eu tive o prazer de suceder na Secretaria de Estado de Turismo e aqui representando a BOC do Rio de Janeiro. Saudar o Pedro Guimarães, representando a Apresenta Rio, o Salvador Saladino, da Abito, a Roberta Werner, do Rio Convention Visitors em Birô, o Vanderson Farias, aqui secretário do município de Vassouras, representando todos os secretários municipais de turismo do Rio de Janeiro. Saudar aqui o nosso querido Marco Navega, representando aqui a Federação do Convention Visitors em Birô do Rio de Janeiro, toda a representação do trade turístico. E dizer, ministro e presidente, Alana, nesse momento importante dessa homenagem, o momento do turismo que a gente vive no país e vive no nosso Estado, o Rio de Janeiro, que sempre foi a porta de entrada do turismo do nosso país, sempre foi o principal destino turístico desse país, e o nosso trabalho aqui é consolidar o Rio de Janeiro como esse destino, não só a capital, ministro, mas todo o nosso Estado. A gente tem aqui o principal atrativo turístico do país, a principal cidade turística desse país, que é o Rio de Janeiro, mas nós temos aqui 12 regiões turísticas que têm um brilhantismo imenso e uma alta vocação turística para todas as áreas. Nós temos praia, montanha, turismo de aventura, turismo de natureza, ecoturismo. Nós temos muita diversidade que precisa ser explorada. E foi nesse afã de desenvolver o turismo como um todo, deputado Alana, que eu aceitei o desafio proposto pelo governador Cláudio Castro, de interiorizar o nosso turismo e promover o Estado do Rio de Janeiro como um todo para todo o país. A dificuldade nos últimos meses foi muito grande, o setor sofreu muito com a pandemia, ministro, o senhor sabe muito bem disso, e lutou lá no Ministério em defesa do setor do turismo, mas nós não ficamos parados esperando passar a pandemia. Nós trabalhamos com planejamento, com integração, com diálogo, realizamos os fóruns regionais de turismo nas regiões do Estado, já realizamos em quatro regiões e realizaremos nas 12 até o final desse ano. E, com isso, a gente conseguiu também, com esse planejamento, fazer, com a integração do setor, uma grande campanha de promoção do Rio de Janeiro, em oito destinos que são os principais emissores de turistas para o Rio de Janeiro, num projeto chamado Rio Continua Lindo e Perto, que teve o apoio do Ministério, da Embratur, aqui da Fê Comércio, da BH, da Abave, todo o trade, toda a hotelaria que esteve nos acompanhando nesses destinos. E esse trabalho culminou com a maior ocupação hoteleira da história do Rio de Janeiro, no final do ano passado, culminando com o nosso Réveillon, que teve ocupação recorde. Então, um trabalho com muito afinco. O governador não poupou um real sequer de recurso para projetos do turismo. A gente avança agora, ministro, com um projeto, um programa de obras de interesse turístico, chamado Turismo Presente, onde nós vamos investir mais de 100 milhões de reais em obras de interesse turístico nos municípios desse Estado, e também mais de 60 milhões de reais em sinalização turística, que também é uma demanda antiga do setor. Então, um trabalho... A gente fica gratificante de chegar nesse momento, mesmo com toda dificuldade, vendo o Rio de Janeiro vencer com o suporte do Ministério. Essa homenagem a esses dois brasileiros, uma homenagem que hoje se torna um cidadão fluminense, com esse nome, vem, presidente, que era... cidadãos fluminense, no dia de hoje, mais importante ainda, está, ministro? Mas tem trabalhado tanto pela desburocratização do setor, pela retomada da promoção, num primeiro momento na promoção do turismo doméstico, presidente Carlos Brito, mas também agora já prevendo a retomada da promoção internacional, na participação das feiras. A instalação do escritório regional da Embratur aqui no Rio de Janeiro foi um gesto importante também, da importância que vocês dão ao Rio de Janeiro. Nossa querida Camila está à frente aqui do escritório. Toda a integração que nós temos da equipe do governo, da Embratur e do Ministério com a Secretaria de Estado. Ressaltar aqui que o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado dessa federação que tem dois municípios contemplados pelo DTI, pelos Destinos Turísticos Inteligentes, que é a capital, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, também mais um gesto que o Ministério faz com o nosso Estado, da importância para o turismo. E também agora o programa de turismo náutico, nós estamos trabalhando com o afundamento das embarcações que vão servir para mergulho, para a contemplação do turismo náutico aqui na nossa costa. Então, ministro, queria dizer a minha felicidade de estar aqui nesse momento com o senhor e com o presidente Carlos Brito, parabenizar mais uma vez a deputada Alana Passos e agradecer, Alana, o trabalho que vocês, as meninas da comissão, que são muito ativas, presidente, têm feito junto conosco da Secretaria, nos cobrando resultados, visitando os municípios e trazendo as demandas, o que ajuda muito no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, parabéns aos homenageados, é uma honra para a gente do Rio de Janeiro homenagear dois brasileiros tão importantes como o senhor Gilson Machado e o presidente Carlos Brito. Obrigado a todos e boa tarde. Agora, deputado federal, Hélio Lopes. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar aqui a deputada Alana Passos por todos os elogios que já foram feitos aqui ao ministro Gilson Machado e ao Carlos Brito. Queria também saudar o ministro Gilson Machado, que é um irmão que esse mandato me concebeu, porque é um irmão de coração, bolsonarista raiz. Carlos Alberto de Brito. Carlos Alberto Gomes de Brito, pelo trabalho que está realizando na Embratur. Gustavo Tutuca, um irmão, parabéns pelo trabalho à frente dessa pasta. Levo meu abraço para o governador Cláudio Castro pela parceria que ele está fazendo juntamente com o governo federal no estado do Rio de Janeiro. Queria aqui também saudar Alexandre Sampaio, presidente da FBHA, pelo que o senhor falou, o trabalho realizado aqui, e meu amigo Antônio Florencio, presidente da FEComércio, que eu estou devendo uma visita. Deputada, a senhora está de parabéns, falando nisso, parabéns pela filha que fez um ano agora, que Deus continue abençoando a vida da senhora de forma rica e poderosamente. E saudar a todos que estão aqui dos setores, do setor que tem um potencial enorme, o turismo no Rio de Janeiro. aqui nós estamos na dependência do PIB do petróleo. Vai ter uma hora que a ficha vai cair não só para o setor, que já tem esse conhecimento, como todos os entes envolvidos, governo federal, governo estadual, municipal e o trade. gente, o turismo tem condição de ser a maior arrecadação do PIB no Rio de Janeiro. Temos exemplos na Europa de países que saíram da crise, como? Através do turismo. O brasileiro é um povo feliz, o carioca não é diferente. agora a diferença do Rio para os outros estados é que a porta do turismo ela se inicia no Rio de Janeiro. Aqui tem um Cristo de braços abertos falando para todo mundo sejam bem-vindos a essa terra maravilhosa. Temos aqui, deputado, um ministro que o presidente escolheu o ministro de quadro técnico. é um ministro que toca sanfona, é um ministro que tem um jeito peculiar, mas é apaixonado pelo que faz, apaixonado pelo setor. E temos hoje um presidente Bolsonaro que acredita em Deus, defende a família, deve lealdade ao seu povo e respeita as forças de segurança pública. Com isso, parabenizar, representando aqui a nossa segurança pública do Rio de Janeiro que tem feito excelente trabalho. e a diferença do governo Bolsonaro para outros governos, falar uma aqui, podia falar várias, do quadro técnico, mas falar uma, é que o governo Bolsonaro, ele não rouba e nem deixa ninguém roubar. Então, agradeço a todos aqui pela oportunidade, que Deus continue a abençoar na vida de todos vocês de forma rica e poderosamente. Um abraço, fica com Deus, muito feliz por estar aqui, que eu sou oriundo dessa terra. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. gostaria de saudar também aqui, presente conosco, a Camila Souza, como foi dito várias vezes, coordenadora regional aqui da Embratu. Grande satisfação receber você aqui, Camila. Camila. O senhor Hamilton Vasconcelos, que é o presidente da Comissão de Turismo da OAB. Otávio Barreto, que é assistente e presidente da Fê Comércio. Maria Carmen de Sá, é defensora pública. Vanderson Farias, secretário de Turismo de Vassouras. Quero agradecer também a CNN, que está aqui conosco. Gabriela Marques, assessora parlamentar do deputado federal Otávio Leite. Alexandre Brum, jornalista, agência Enquadrar. E Marcos Navega, presidente da Condetu Costa do Sol. Daqui a pouco eu continuo com mais. Agora, daremos início às entregas das medalhas tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa. Nosso primeiro homenageado é o diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratul, o senhor Carlos Alberto Gomes de Brito. E aí, o senhor Carlos do Sul. E aí, Aplausos. Aplausos. Com a palavra, o senhor Carlos Alberto Gomes de Brito. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Rio de Janeiro. Estar aqui no Rio de Janeiro para mim e para toda a nossa equipe, todo o nosso time que está acompanhando agora a Embratur é uma satisfação. Então, trabalhar pelo nosso país, apoiado pelo grande entusiasta do turismo, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e liderando a pasta do Ministério do Turismo, o nosso ministro Gilson Machado Neto, é uma satisfação imensa em saber que a gente tem e conta com esse apoio do nosso presidente, do nosso ministro, para realizar todos esses trabalhos que foram citados aqui pela nossa deputada. E que para mim, deputada, é muito gratificante chegar aqui no Rio de Janeiro, e quando eu tinha um discurso preparado aqui, e eu ia pontuar algumas ações que a Embratur realizou no turismo interno e recentemente no turismo internacional, na promoção do turismo internacional, e a maioria das ações a senhora já citou. Então, significa que realmente o nosso trabalho, o trabalho de toda a nossa equipe está tendo resultado e está sendo visto. e aqui no Rio de Janeiro é muito gratificante pelo apoio que a gente tem da senhora aqui, deputada, do nosso secretário Tutuca, do nosso deputado federal, que, diga de passagem, é o grande representante do Rio de Janeiro lá na Câmara dos Deputados, e que está sempre lá lutando pelo Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio, pelo Rio de Janeiro como um todo. Temos aqui também o nosso secretário de Turismo lá de Vassouras, que está exercendo um excelente trabalho, Vanderson, cada vez que você me manda as suas postagens lá, a realização do que você faz, que realmente você faz com amor pelo seu município, isso é gratificante para a gente, e faz com que a gente possa cada vez mais estar junto e trabalhando para promover tanto o seu destino lá em Vassoura, como aqui no Rio de Janeiro. Eu queria cumprimentar aqui o nosso ministro Gilson Machado Neto, já antecipou algumas palavras, em relação ao nosso ministro aqui. Deputada, no momento da pandemia, esse momento que o turismo, ele sofreu, foi um dos primeiros a ser atingido, não tinha ministro melhor para representar essa pasta do que o nosso ministro do turismo, Gilson Machado Neto. E como foi dito, já até pelo nosso presidente da República, o Brasil hoje, ele tem um nordestino, Caba da Peste, e que a gente pode dizer que o Brasil está com o melhor ministro do turismo que o Brasil já teve. E queria até que todos vocês... Eu, quando falo isso, é porque eu estou trabalhando diariamente, diuturnamente, junto com ele, que quem acompanha as redes sociais dele sabe que ele não para. E é assim mesmo. É sete horas da manhã, seis horas da manhã, já liga, com o motorzinho ligado, e vamos trabalhar, e todo mundo já está na ativa a partir daquele momento. Ministro, conta sempre comigo, conta sempre com a Embratur. A Embratur só tem que agradecer o apoio que ela tem do Ministério do Turismo, e esse trabalho que está sendo feito em... A Embratur, junto com o Ministério do Turismo, o resultado é esse aqui, é chegar no Rio e ver que todos vocês aqui estão reconhecendo o nosso trabalho, e vamos fazer muito mais pelo Rio de Janeiro e pelo nosso país, porque a nossa indústria, que é uma indústria sem chaminé, ela não vai parar, e a importância dela é tão grande para o nosso PIB quanto o agronegócio. Deputada Alana Passos, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, a senhora me agradeceu por estar aqui hoje, mas eu é que tenho que lhe agradecer esse reconhecimento do nosso trabalho, e divido essa medalha aqui com todo o nosso time da Embratur, que está trabalhando durante toda essa pandemia e planejando para que a gente possa realmente olhar para trás e dizer vencemos, e vamos destacar o nosso país da forma que merece. Então, aqui, eu divido com o nosso diretor Silvio Nascimento, que não pôde estar presente hoje aqui, o nosso diretor Edson Queiroz e todos os colaboradores da Embratur, e queria também homenagear a Camila, que é aqui a nossa representante da Embratur aqui no Rio de Janeiro, e que tem facilitado muito essa comunicação entre o estado do Rio, entre a cidade do Rio de Janeiro e todos os municípios, para que a gente possa desenvolver o turismo aqui na região. Obrigado, Camila. Deputado Hélio Lopes, eu já falei, que é o grande guerreiro que trabalha junto com a gente. Hoje, posso dizer, deputado, eu me encontrei com o senhor aqui no Rio de Janeiro, no final de 2018. O senhor não tinha assumido ainda a pasta lá, e eu tirei uma foto com o senhor no aeroporto, porque eu já era seu fã, e não sabia que a gente ia se tornar amigo. Então, deputado, conta comigo por que precisar, e o senhor sabe que as portas da Embratur sempre estão abertas para o senhor. Tutu, que eu já falei, Tutu é um grande parceiro, que está fazendo um excelente trabalho aqui no Rio de Janeiro. Ele sabe que pode contar com a Embratur. Vamos destacar o Rio de Janeiro nas feiras internacionais. E queria registrar aqui também, Tutu, a presença da Roberta, que está aqui, ali a Roberta. Ela esteve presente com a gente em Madrid, representando o Rio de Janeiro, e divulgando, e fez um excelente trabalho. Lá, inclusive, tivemos reunião com o vice-presidente da Ibéria, junto com o ministro do Turismo, que, infelizmente, não pôde estar presente, mas participou de forma virtual, e confirmamos o retorno do voo Madrid-Galeão, a partir de agora, do meio do ano, para o Rio de Janeiro. Então, isso foi uma conquista, isso mostra que o Rio de Janeiro já está se destacando, que o nosso país está pronto para receber o turismo internacional, e nas nossas feiras, tenho certeza, Tutu, que a gente vai trabalhar junto, e a gente vai destacar cada vez mais o Rio de Janeiro da forma que ele merece. Amigo Florencio, Antônio Florencio, amigo Queiroz, grande parceiro, abriu as portas para a gente aqui de imediato, sentou comigo e com o ministro Gilson, quando a gente disse, vamos abrir o escritório da Embratu, ele disse, vai ser lá na Fê Comércio. E até hoje a gente tem esse apoio da Fê Comércio, estamos trabalhando junto, está dando certo. É uma pessoa, deputada Ana, que trabalha pensando no futuro do Rio de Janeiro, incansavelmente. Ajuda, é como você falou, ajuda todo mundo. Queiroz, parabéns e conte sempre com a gente, estamos juntos para o que precisar aqui no Rio de Janeiro. Alexandre Sampaio, grande amigo da FBA também, FBHA, que estamos juntos trabalhando também, já tivemos várias reuniões, temos projetos juntos, que precisamos realmente tirar do papel, executar juntos. É um excelente projeto que foi criado por vocês lá, que fala da Amazônia, não é isso? Então vamos trabalhar juntos e vamos fazer. Alexandre Sampaio, um grande amigo também, pode contar com a gente. Marco Navega, convence o Biro, está aqui presente também. Cumprimentar todo o trade turístico, o secretário de turismo de Vassouras, já falei aqui também. Todo o trade, deixa eu ver, se eu estou esquecendo mais alguém. Cumprimento através do nosso deputado federal, Hélio Lopes, todos os deputados federais que estejam aqui presentes, demais autoridades, senhoras e senhoras, toda a imprensa que está aqui nos ajudando e que nesse momento a imprensa pode nos ajudar muito, divulgando cada vez mais as maravilhas que o nosso país tem, os nossos destinos incríveis, para que a gente possa realmente ter resultados positivos. deputada, é com imensa honra que recebo a medalha de Tiradentes, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a cidadãos que contribuíram para fazer o Estado do Rio de Janeiro ter a importância única que tem para o Brasil e para o mundo inteiro. Este Estado, marcado no imaginário de todos como um local mágico, com natureza exuberante, povo bem-humorado e receptivo, gastronomia, música e atrativos que simbolizam o Brasil, possui tantas qualidades turísticas que se tornou, historicamente, o principal cartão postal para a representação do nosso país internacional. A Embratu, inclusive, teve sua sede no Rio de Janeiro, como falada pela própria deputada, em 1966, até o início dos anos 90. Mesmo depois da mudança para Brasília, o Rio de Janeiro se manteve sempre como protagonista em todas as ações promocionais realizadas e não poderia ser diferente. Da transformação da Embratu, Instituto Brasileiro de Turismo, para Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo em 2020, processo liderado pelo então presidente da Embratu, o atual ministro Gilson Machado Neto, também homenageado com a medalha Tiradentes hoje, temos a ambição de expandir o potencial turístico de cada região por meio de escritórios locais. E o primeiro a ser criado foi exatamente aqui no Rio de Janeiro, e está com a nossa coordenadora, Camila Souza. Para não me alongar, eu quero agradecer à deputada Ana Passos dizer que conto sempre com a Embratu para ajuda no que for preciso e muitíssimo obrigado por ter sugerido o meu nome para receber esta medalha Tiradentes tão importante. Também preciso agradecer ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, pela confiança desta missão de escrever parte da história tão linda da Embratu. Temos o privilégio de atuar em um governo federal que dá atenção ao turismo como nunca foi dado antes. E por isso, temos plena certeza que vamos superar as dificuldades impostas nos últimos dois anos de pandemia, como já está ocorrendo em virtude do trabalho de outurno, que é feito por todo o trade do turismo e pelas autoridades de destinos tão visitados como o Rio de Janeiro. Seguimos em frente para consolidarmos o Brasil cada vez mais como um destino internacional para o turismo. E contamos com o Rio de Janeiro como aliado de primeira ordem nesta missão especial. Meu muito obrigado a todos. Deputada, mais uma vez, meu muito obrigado. Gostaria também de saudar a presença da senhora Fátima Facuri, presidente da BEOC Nacional, e a doutora Patrícia Alemane, delegada da DEAD. O nosso próximo agraciado é o ministro de Estado do Turismo, senhor Gilson Machado Neto, que, além desta honraria, receberá também o título Cidadão do Estado do Rio de Janeiro. O que é o ministro de Estado do Rio de Janeiro? O que é o ministro de Estado do Rio de Janeiro? O que é o ministro de Estado do Rio de Janeiro? Obrigado. 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 Tutuca, canta tutuca. Não, não, não. Tutuca? Não, não. Tentei muito bom ali. Música Tá aqui escondido Música Cada sanfona tem seu alinhão Música Vamos lá Música 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 Agora com a palavra O senhor Gilson Machado Neto Música 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 Ministro Antes do senhor iniciar sua fala Poderíamos assistir um vídeo Vamos sim 5, 4, 3, 2, 1 Brasil Música Música O Ministério do Turismo tem um compromisso com o povo brasileiro Entregar obras que estavam paradas e eram verdadeiros monumentos ao descaso Por todo o Brasil, milhares de equipamentos tiveram investimentos do governo federal E foram concluídos e inaugurados Orlas, museus, centros de convenções, restaurações de igreja e de prédios históricos São algumas das obras que agora estão em uso pela população Gerando emprego e desenvolvimento para os moradores de milhares de cidades pelo nosso país O governo federal não tem a vaidade da paternidade da obra Mas o compromisso com a gestão dos recursos públicos arrecadados dos pagadores de impostos Só em 2020 foram mais de 980 obras com investimento de um bilhão de reais Atualmente, o órgão administra quase 3.200 contratos ativos Referentes a intervenções em infraestrutura turística Nas cinco regiões do país Que envolvem a aplicação de aproximadamente 3,4 bilhões no setor É o Ministério do Turismo entregando obras e dando valor aos recursos públicos Que hoje são aplicados dentro do Brasil Sangue de Cristo e poder, Brasil! Dois, som, dois Som Foi? Agora sim Que é o setor de eventos já é acostumado a passar o microfone, não é? Som, dois Som? Bom, pessoal Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão Que eu tenho por essa cidade Por esse estado Que por si só Se fosse um país Seria o melhor país do mundo para atividade turística Não apenas pelo que o Rio de Janeiro tem Falar da gastronomia Falar da beleza Qualquer pessoa no mundo, quando pensa em turismo nas Américas Que fecha o olho A primeira imagem que vem na cabeça dele É a do Cristo Redentor do Pão de Açúcar Da cidade do Rio de Janeiro Então É com muita gratidão que eu recebo Rio de Janeiro Que é O maior remédio para a depressão que existe no mundo Nada se compara ao Rio de Janeiro Eu Quero Quero saudar A deputada Alana Trazer o meu abraço Para todos os deputados Que concordaram com o nosso título Trazer o abraço pessoal do presidente Jair Bolsonaro Que hoje de manhã eu falei com ele E lembrar um pouco da trajetória Do presidente Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro Começou como vereador Depois foi deputado federal Deputado Presidente da República Sua família Carlos Bolsonaro, vereador aqui do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro Deputado estadual Senador da República Falei com o Carlos ontem Inclusive ele tem um projeto belíssimo Que tem o nosso respaldo total Que é o projeto Destaque APL 713-4 Que prevê multas pesadíssimas A atos de vandalismo a documentos públicos Então Isso é importantíssimo O Rio de Janeiro precisa ser bem tratado Cada vez mais Nós Assumimos o ministério No pior momento Que um ministro do Turim Podia assumir o ministério De uma pandemia Que afetou o mundo Que quebrou as empresas no mundo Que fez o mundo ter Uma inflação Fez o mundo ter Diga-se de passagem Falta de mercadoria nas prateleiras Um aumento nos combustíveis Que a gente tem acompanhado no mundo todo Mas aqui estamos na recuperação Que heróis Nós somos referência na América Latina Nós hoje Somos o país Que tem a maior recuperação Da geração de empregos Na América Latina E esse é o maior capital É para isso que eu trabalho É pelos empregos no nosso país Eu ouvi a senhora falando Deputada Que eu venho muito ao Rio de Janeiro Nunca um ministro Veio tanto ao Rio de Janeiro Essa palavra Eu escuto Não é só aqui não É em Massapê Antes de ontem que eu estava No Ceará Em Sobral Em Fortaleza Em Parnaíba No Piauí Em Araguaína No Tocantins Em Aracaju Segipe Em Marechal De Eldoro Alagoas Em Bonito Mato Grosso do Sul Mais de 162 municípios Que eu Nesse um ano e dois meses À frente do Ministério do Turismo Já fui Com soluções Com entregas Como essas 3.200 obras Que nós temos hoje Do Ministério do Turismo Algumas aqui no Rio de Janeiro Em torno de 120 milhões de reais Em obras do M2 Aqui no Rio de Janeiro E temos observado O presidente Bolsonaro Sempre Tenente Sabendo Que quem gera emprego Não é o político Quem gera emprego Não é o presidente Não é o governador Não é o deputado Quem gera emprego Deputado Alana É o empresário Que bota o dele na reta Que é hoje Estamos aqui sim Para desatrapalhar A vida do cidadão Por exemplo Essa semana mesmo Vocês acreditam Que municípios Para ter acesso A políticas públicas Do Ministério do Turismo Só podiam ter acesso A uma avaliação Feita a cada dois anos Municípios como Araxá Por exemplo Minas Gerais Até hoje Não estavam no mapa Do turismo brasileiro Então Nós abrimos Para cadastro 24 horas por dia Agora No município Não tem mais Que esperar Dois anos Para se cadastrar E para ser avaliado Se ele merece Estar no mapa Do turismo Não Porque basta Você chegar no município E ter um evento Novo de biodiversidade Encontrar um passarinho Preto Do olho vermelho E o mundo todo Vai querer ir para esse município Para tirar foto Desse passarinho Através da contemplação De pássaros E tinha que esperar Dois anos Para ter acesso A políticas públicas De jeito nenhum O município agora Está 24 horas por dia Com o cadastro autorizado Qualquer município Do Brasil Diga-se de passagem Para o cadastro Como também o IPHAN Você às vezes Para tirar uma licença do IPHAN Você demorava até 5 Podia demorar até 5 anos Hoje em dia Você tira em 45 minutos E é online Então o maior patrimônio De uma empresa deputada Do qual quero agradecer O título que a senhora me deu O reconhecimento que a senhora me deu São seus funcionários E a gente tem feito Várias ações estruturantes Como por exemplo O Fugetur Para manter fluxo de caixa Fluxo de capital nas empresas O Pronamp Coisas que Às vezes a gente Nem passa percebido Mas Tivemos sim Um momento Muito difícil Da nossa sociedade E só não entramos Em colapso Em cataclisma Devido a ações Estruturantes Do presidente Bolsonaro Para manutenção De emprego Para manutenção Do desenvolvimento Para que não fosse Criado o caos social 300 bilhões de reais Auxílio emergencial Para quase 60 milhões De brasileiros Independente de ideologia De partido De região Todo mundo foi contemplado Temos um desafio A recuperação A reestruturação Mas temos um alento O dinheiro do Brasil hoje Fica no Brasil Três anos Ministro do Turismo Mais de 3 mil obras Estive agora Na ponta estalhada Sobre o Rio A Caraú Em Sobral No Ceará Cinco milhões de reais Ministério do Turismo E várias outras obras E três anos Sem mandar um centavo Para o exterior Três anos Sem um real Para Cuba Para Venezuela Para Argentina Para qualquer país que fosse O dinheiro agora está aqui dentro E isso dói muita gente Isso não sai quase em canto nenhum Três anos Sem um ministro preso Três anos Sem um diretor de banco preso Três anos Sem um secretário preso Três anos Sem corrução Para quem não sabe O Brasil acabou de entrar No Conselho Executivo Da Organização Mundial do Turismo Uno O Brasil acabou de ganhar O escritório da Uno Aqui no Brasil O escritório da Organização Mundial do Turismo Ganhamos em Madrid A Argentina Diga-se de passagem Tutuca De 15 A 13 Temos o desafio Da retomada Com dados epidemiológicos seguros Como nós estávamos conversando aqui Tive ontem Jantei com o ministro Queiroga Na realidade Tudo indica Que com essa Ômicron Que ela é 140 vezes Mais transmissível Do que A variante As outras variantes da Covid Porém ela é bem menos letal Em torno de 70 vezes menos letal Convergindo junto com a vacinação Diga-se de passagem O nosso governo Foi o governo Que mais Mandou vacina Para seus cidadãos Das Américas Ultrapassamos Inclusive os Estados Unidos A gente vai sim Pôr o basta Nessa pandemia Como os países Já colocaram Espanha Já colocou Portugal E Vários outros países Então a gente Tende sim Eu torço Para que a gente Finalmente Fique livre Dessa pandemia Eu quero saudar Aproveitar ela E saudar Tutuca Perdão E dizer Que o Rio de Janeiro Foi o único estado Que foi contemplado Com dois destinos Turísticos Inteligentes Palavra do presidente Bolsonaro O Brasil O Brasil tem um débito Com o Rio de Janeiro No tocante ao turismo E é por isso Que o Rio de Janeiro Terá dois destinos Inteligentes E foi ele Que determinou E está sendo feito Rio de Janeiro E Anga do Reis Eu Sou fã Do turismo náutico Acabei de lhe entregar Aqui agora Os pontos De naufrágio Do Brasil No qual O Rio de Janeiro Foi contemplado Com oito pontos De recifes artificiais Homologados Pela Marinha Mais um museu submerso E mais dois pontos De pesca Já homologados Pela Marinha Isso foi um trabalho Pessoal Do senador Flávio Bolsonaro Comigo Junto com a Marinha Do Brasil Portal de investimentos Nós temos aqui Um grande investimento Que é o Maraia Mareia Marei Toda vez eu me esqueço O nome Maraí E estamos mostrando ele Para o mundo todo É um investimento Belíssimo O investimento Que vai agregar Em torno de 52 mil Empregos Aqui no Rio de Janeiro Deixa eu só ver O valor exato Que ele está sendo Que ele está sendo Portal de investimento Está aqui Quatro hotéis E um centro empresarial Investimento em torno De dois bilhões e meio De reais E vai gerar 52 mil empregos Isso faz parte De mais de 60 investimentos Que nós temos cadastrado Nós temos um desafio Junto com o pessoal De segurança É você divulgar A percepção de segurança Que eu digo Diga-se de passagem Nos cases turísticos Do Brasil Nós temos Os mesmos índices De segurança Da Europa Dos Estados Unidos Da Suécia Isso precisa ser dito Você vai no calçadão Aqui de Ipanema Copacabana Você não tem problema Com turista Muito pouco Você vai em Porto de Galinha Em Bonito Mato Grosso do Sul Você vai em Jericoacoara No Ceará Em Alta do Chão Você praticamente Não tem problema Com turista Eu mesmo Eu já fui assaltado Em Miami Duas vezes Então precisamos sim Investir Na divulgação Do país No exterior Porque muita gente Tem medo De concorrer com o Brasil Quando a gente Bota um cartaz Do Rio de Janeiro E um cartaz De qualquer outro lugar Do mundo A lapada é muito grande É humilhante Então ninguém Quer concorrer com a gente Então falam Que a Amazônia Se acabou Que é mentira A Amazônia está Com imagem de satélite Eu calei a boca De todo mundo na OMT Não acabou Os nossos índices De segurança Nossos cases turísticos São iguais Aos da Suécia Tenho dados disso E a gente Precisa sim Se unir Porque não adianta Em Bratute Ter 2 milhões 8 milhões de dólares Que é muito pouco Por sinal Para divulgar o Brasil No exterior O México tem 500 Se o próprio brasileiro Não falar bem Do Brasil lá fora O turismo aqui Principalmente o turismo De cruzeiros marítimos Pode ser Perenemente Explorado Eu acho humilhante A gente comemorar Uma temporada De cruzeiro Com 5 navios Que era para ter 50 navios Porque a gente Não tem maremoto Terremoto Furacão Não tem nenhum Desastre natural Eu quero mandar Meu abraço pessoal Também Tutuca Ao governador Cláudio Castro E dizer a ele Que dizer a você Também Que conta conosco Para os planejamentos Estratégicos Aqui do estado E com integração Com promoção E eu estou lhe esperando Tutuca Para a gente Fazer uma ação Estruturada De marketing De mídia Na retomada Da pandemia No país Que você escolher Junto com o Embratur E com o Ministério Do Turismo Principalmente Seria importantíssimo Nos nossos vizinhos Aqui do Coniçu Temos um desafio Muito grande Do qual eu me ponho Sempre Ao lado do estado E ao lado Do nosso Ministério Da Infraestrutura Para que a gente Busque soluções É no tocante A concessão Do aeroporto Do Galeão Junto com o aeroporto Do Santos Dumont Para que seja realizada A solução Mais importante E melhor Para o estado Do Rio de Janeiro Estamos num momento De sobrevivência Mas eu achei Magnífico Você dizer Que o Rio de Janeiro Estava lotado E foi a maior Ocupação hoteleira Da história Bicho Para o ministro Do turismo Que pegou No pior momento Do mundo O vi isso Do secretário De turismo Do estado Mais importante Da América Latina Para o turismo Tu não sabe O que isso representa Para mim Então muito obrigado Pelas palavras Que você disse E eu quero dizer Que isso está acontecendo No Brasil todo A retomada Está sendo geral Eu quero saudar Também o deputado Hélio Lopes Ouvir suas palavras Deputado Hélio Lopes Grande companheiro De várias ações Você representando Um congresso Junto conosco Da Embratur Do Ministério Do Turismo Sempre com boas ideias E trazendo coisas boas O senhor disse Que o presidente Bolsonaro Não rouba Nem deixa roubar Isso É uma coisa Que isso dói Muita gente Quando a gente fala Eu já falei Três anos Sem nenhum caso De corrupção Três anos Sem mandar dinheiro Para outros países E três anos Que onde a gente Chega A gente é recebido Por toda a população Você me conheceu Hélio Lopes Na transição Governamental Antes na campanha Aqui no Rio Mas você viu Meu trabalho Começar No CCBB Em 2018 Quando eu assumi O grupo temático Do turismo E logo depois Nós fizemos Aquela batalha Muito grande Para que a gente Conseguisse convencer O presidente Bolsonaro Que eu quero dizer Que você fez parte Daquele convencimento Para que liberasse O visto De americano Canadense Japonês E australiano Para o Brasil Quantos bilhões De reais Para o Caribe O Brasil Burramente perdeu Por uma questão Ideológica Sabe o que eles fizeram agora? Liberaram O americano Para entrar lá Com Drive's license Carteira de motorista Porque só 30% Dos americanos Tem passaporte E o ticket médio Deles é altíssimo Eu Quero saudar também O deputado Márcio Labre Deputado federal Deputado Sempre conte conosco No Ministério do Turismo Eu sei Da importância Que o senhor teve Na luta Para que a gente Conseguisse Finalmente Diminuir Ou não deixar O imposto Do leasing Nas aéreas Temos o desafio De um país Continental Um país Que diga-se de passagem Sem aviação Não sobrevive O país O Rio de Janeiro Por exemplo Eu estive em Dubai Agora há pouco A matriz econômica Dos Emirados Árabes Eles já sabem Que o petróleo É finito E eles estão investindo Em que? No turismo Queria Dubai Que iria Dubai Ser Serra Talhada Em Pernambuco Quanto mais Se Dubai fosse O Rio de Janeiro Esse é o melhor Lugar do mundo Para atividade turística Temos o desafio Como o deputado Hélio falou De aumentar A arrecadação Do PIB Do Rio de Janeiro Com o turismo Que poderá sim Ser o maior PIB Do Rio de Janeiro Eu digo aos senhores O PIB do Brasil É apenas 8% Com o turismo E 22% Com o agronegócio Alguns dos senhores Têm alguma dúvida Que nós temos o potencial De ter o mesmo Ou mais PIB Com o turismo Do que o agronegócio No Brasil E envolvendo muito mais pessoas 52 itens da cadeia produtiva Do piloto de avião Ao piloto da van Estão contemplados Quero saudar também Alexandre Sampaio Presidente da Federação Brasileira De Hospedagem E Alimentação FBHA E Conselho de Turismo Da CNC Obrigado pelo seu apoio Sempre Alexandre Conte conosco No Ministério do Turismo Não é de hoje Você é um grande lutador Pela cadeia produtiva Do turismo Você como poucos Sabe a importância Dos empregos No nosso país A importância Do turismo No nosso país Para a manutenção Da dignidade Do pai de família E nós temos Sempre juntos Lutado por isso Quero saudar O Marco Navega Do Convention Bureau O Antônio Florencio Meu amigo Queiroz Aqui O presidente Da Fé Comércio Quero saudar Também A presidente Da Embratur Aqui no Rio de Janeiro Junto com Carlos Brito Presidente da Embratur Nacional A Camila E dizer que Nós tínhamos um débito Com o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Que já foi a sede Da Embratur Já foi a sede Do turismo Quando a Embratur Era Ministério do Turismo Então nada mais justo Do que colocar O escritório Da Embratur De volta aqui Para tomar conta De toda a região sudeste E é isso que está feito Parabéns pelo trabalho Camila E a gente Sempre está junto Carlos Brito Você tem Um grande desafio Agora meu amigo O Rio de Janeiro Não pode Em momento algum Está fora Das feiras internacionais Nunca teve De passagem Mas agora Você agora é cidadão Você está lascado Você falou Que eu tenho Um motorzinho ligado De sete horas da manhã Minha gente Quem tem um motorzinho ligado É o presidente Jair Messias Bolsonaro Que acorda De cinco horas da manhã E de sete Tem que estar Com todos os ministros Alinhados Do que vai fazer no dia Esse sim Faz a diferença Por isso Que nós temos Três mil e duzentas Ogas Três mil e duzentos Não é nada meu Isso é tudo ele Por que Se não tivesse um presidente Trabalhador incansável Que não tem fim de semana Não tinha ministro Quantos ministros Já correram do pau Quantos ministros Já correram do trabalho E outros ministérios Inclusive Aqui não Aqui O trabalho Com o presidente Bolsonaro Com todo o seu ministério Diga-se de passagem É A partir das cinco Da manhã Eu quero Saudar também O Zé William O sanfoneiro Muito obrigado Pela sanfona Meu irmão Da próxima vez Vou dar uma treinadinha Para a gente Vou trazer a minha A gente vai tocar uma junto Saudar demais autoridades Se eu me esqueci de alguém Me perdoe Senhoras e senhores Saudar a imprensa Enfim E dizer que praticamente Eu Terminei a minha fala Dizer que nós estamos Num momento de retomada Total do país Pela primeira vez na história O Brasil teve 65 bilhões De superávit Numa pandemia Como essa A nossa dívida pública Que era 88% Do nosso PIB Esse ano na pandemia 80% do PIB Caiu Praticamente Proporcionalmente 10% Empregos Nós criamos 2 milhões e 700 mil Empregos No ano passado O turismo Vem a oito meses Consecutivo Com números positivos Em novembro Nós tivemos Um faturamento Com turismo Apenas no Brasil Diga-se de passagem De 14,7 milhões De reais Em dezembro Milhões não Bilhões de reais Perdão Em dezembro 19 bilhões de reais E entre outubro E fevereiro Final de fevereiro Nós vamos criar Só no turismo 500 mil novos Empregos De carteira assinada Nenhum país Está tendo Essa recuperação Que o Brasil Está tendo Apesar de toda A pandemia Apesar do movimento Intoxicado Pela política Que esse ano É ano de eleição Não basta Apenas a doença Mas a intoxicação Política E nós estamos Aqui Para desatrapalhar O empresário Que o maior problema Do Brasil Sempre foi Uma bactéria Chamada Burococcus É para isso Que esse governo Trabalha E nós estamos Sim Tendo resultado Muito obrigado Finalizando Gostaria de agradecer A presença De todos E reiterar O nosso respeito E admiração Pelos homenageados Tenham todos Uma boa tarde Mas antes De concluir De fato Queria convidar A mesa E todos Aqui presente Para fazermos Uma foto Aqui embaixo Música 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 Música